Olha por aí, que vai estar a arma que você não põe lá. Manda logo, dá logo. Vou apertar, aperta, vou tirar. Pra você pegar o carregador, você pegar com a outra mão. E quando acabar a munição, entendeu? Tem que tirar e colocar? Não, 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 ele vai só pegar e colocar. Quando acabar a munição. Agora vai lá e pega na bolsa ali. Aí, coloca na arma. Dá vontade de atirar nele. Essa mão é só pra pegar alguma coisa? É, pra pegar a munição. Olha o que o cara faz com o carro. Pega a munição. Nessa zona é mais fácil atirar no pneu. É, eu percebi. Trocou de mão. Se você voltar a mão normal, é só você pegar com a outra mão. Tá. O senhor morreu, mãe. Vai começar de novo. O senhor morreu, mãe. Tchau. Tchau.